Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai colocar algo grande na palma das tuas mãos, mas vai ser tão grande o que Ele vai te entregar que você não vai saber nem como agradecer, você vai procurar palavras para agradecer, mas não vão haver palavras porque você vai estar surpreso, porque você vai estar surpreso e impactado com o que Ele vai colocar na palma das tuas mãos é promessa, é milagre, é resposta, é bênção para a tua vida, é presente dos céus diretamente para você se você crê, declara aí nos comentários em nome de Jesus, eu recebo e aproveita abençoa a vida de alguém com essa palavra em nome de Jesus